O Banco Nacional de Angola e a Comissão de Mercado de Capitais assinaram nesta terça-feira um memorando de entendimento no domínio da supervisão das instituições bancárias que atuam no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados. Dentro deste paradigma, as partes definiram formalmente as diretrizes para as ações de supervisão direta e indireta de transferência dos serviços e atividades de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados das instituições bancárias, com o objetivo de mitigar eventuais conflitos de dupla supervisão. Durante o mês de março deste ano, registrou-se o aumento no valor transacionado nos ATM para 2.672 mil milhões de quanzas, um aumento de 13,3% em relação ao mês anterior e de 40% em relação ao mesmo mês do ano passado. A quantidade de movimentos realizados subiu para 176 milhões de operações, dos quais destacam 78 milhões de operações de consultas, 46 milhões de operações de compras e 19 milhões de levantamentos. Os preços do petróleo estiveram hoje a valorizar ligeiramente até perto do meio-dia desta quarta-feira, numa altura em que os desafios nas negociações com vista a uma conciliação no Médio Oriente está a gerar novas preocupações sobre possíveis disrupções junto dos produtores da região. Essas incertezas sobrepõem-se aos dados sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos da América, que aumentaram mais do que o esperado para 3,03 milhões de barris, superando as expectativas dos analistas de um aumento de 2,4 milhões de barris. O SXS Intermediate de Nova York valorizava 0,31% para 85,49 dólares por barril e o Brent, em Londres, somava 0,29% para 89,68 dólares por barril. No mercado internacional, a gasolina e o gás óleo eram comercializados ao preço de 0,78 dólares por litro no início da sessão desta quarta-feira. Os principais índices bolsistas europeus abriram hoje a negociar em alta, num dia em que os investidores aguardavam os dados da inflação de março nos Estados Unidos, bem como as atas da última reunião sobre política monetária da Reserva Federal. Pela manhã, o índice de referência europeu, o Eurastock 600, avançava 0,595% para 508,83 pontos. Na Alemanha, o DAX ganhava 0,725%, o francês CAC 40 valorizava ligeiramente 0,002% e o FTSS ainda em Inglaterra subia 0,578%. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até o meio-dia de hoje, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 832,647 quanzas por dólar e 905,836 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-fricana, o câmbio situava-se nos 45,140 quanzas por hand. O preço unitário de fecho às ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão desta quarta-feira, foi de 54.000 quanzas, a mesma cotação registada no dia anterior. Por outro lado, houve variação positiva no preço às ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho foi de 23.500 quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.